Olá, sou o parceiro fotógrafo Quinto Andar, vou mostrar um apartamento de três dormitórios aqui na avenida Dom Jaime de Barros Câmara no Planalto. Aqui a sala, piso de madeira, sanca de gesso, passando aqui temos uma varanda, toda em vidraçada. Passando aqui no corredor, logo aqui temos o primeiro quarto, também com piso de madeira, passando aqui temos o segundo quarto, também com piso de madeira. E aqui é o terceiro quarto, esse quarto aqui vai ficar essa estante planejada, e aqui temos o banheiro com box de vidro, chuveiro elétrico, pia com gabinete, espelho, passando aqui a cozinha e área de serviço, com móveis planejados, aqui a pia com gabinete, armários, e aqui a área de serviço junto, o tanque, espaço para a máquina de lavar, imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos consultar o site. E aí E aí E aí